A gente tem um espaço aberto para você que é artista, banda, você que tem um trabalho autoral e investe em videoclipes na linguagem audiovisual que emprega muita gente e que acaba produzindo um conteúdo que a gente sempre está saudando aqui no Espaço Clipagem. O Clipagem hoje é canoense da gema. A banda instrumental de surf music Paquetá está com dois clipes novos. A gente vai conferir o primeiro lançamento que abre o EP Bad Trip for Democracy, lançado em maio deste ano ainda, em 2018. A edição é uma obra de arte cheia de sobreposições de imagem envolvendo capturas em VHS. Você lembra o que é VHS? Televisão de tubo, lembra? E por fim aí a câmera digital. Ou seja, deu trabalho. Quer saber mais sobre a banda Paquetá? Então acesse facebook.com barra Paquetá Surf. Cabe lembrar que Paquetá é o nome da praia da cidade de Canoas. Sim, Canoas tem praia. Uma praia sem ondas, infelizmente com águas impróprias para banho. E é uma praia, então, se a gente pode imaginar assim, que não é bem praia. É tipo o som da Paquetá, que é surf music, mas não é bem surf music. É muito mais que isso. Então defina você mesmo o que é o som da Paquetá no clipe de Na Rua Liberdade, vendi minha alma para o diabo. E a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, desejando uma excelente noite. Esse debate produtivo que a gente teve hoje, você pode assistir novamente depois do Jornal da Cultura, às 10 da noite. Tchau, tchau. Boa noite. Roda Paquetá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.